Música 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 Pelo amor de Deus Música Eu, 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 é, faça de conta que eu to doido Por que? É porque você tá firme, eu, cai no instante Tô não Né não Música 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 Eu sou mordida de cobra. Se eu cantei essa música, eu cantei porque eu dou conta de cantar. E o Bernardinho é mordido de cobra. Ele é mordido mesmo. Deixa o Bernardinho cantar essa música. Lá em casa da presteia é um bicho. Acabou. Lá em casa prestei um bicho de esquerda, gavião, pulou no toque e pulou no chão. E pegou uma porta com velha e tal. Pegou um pintinho, pegou um gale, deu três tomas no meu cavalo. Pegou um gale, pegou um pintinho, ainda mandou minha mulher pro cinto. Nossa senhora. É, o Bernardinho cantou o rio, né? Não foi que ela voa, não? Claro! Será que foi que ela voa? Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca em inglês, a... A boca cai... A mulher, a mulher sempre está ali também. Chapa a mão na cara. Canta a música de novo. Canta a música de novo. Canta a música de novo. Eu acho muito melhor cantar. Eu também, ó. Cala aí. Depois o Bernardinho canta, ele canta, né? Canta, né? Alba e a janela, oi querida. Vai, 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 vai. Cala a boca, fiado. Aqui, ó, tá no letzão, hein? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tchau, ó. O que é meu boneco? O que é meu boneco? Tá velho? Tá velho? Ei moça, vou vir O Bernardino é ativo pra caralho Não Vocês não gostam de mim é porque eu saio preto Eu gosto Gostam? O Bernardino é ativo pra caralho Educado Nossa que história Ó o Bernardino é educado 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 mesmo Grito suína Não Isso aí eu vacino contra isso Essa desgraça Cadê o alicate? Cadê o canivete pra cheirar? Canivete Canivete Grito suína O 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